Os planetas são resultado da acumulação de material que forma discos de poeira ao redor de estrelas jovens. À medida que o chamado protoplaneta absorve material durante o crescimento, esse disco acaba sendo consumido. Nesse processo, um planeta pode adquirir seu próprio disco circunplanetário, que contribui para o crescimento do planeta, regulando a quantidade de material que cai sobre ele. O gás e a poeira no disco circunplanetário também podem se juntar por meio de múltiplas colisões, levando ao nascimento de satélites naturais ou luas, como costumamos chamar. Os astrônomos ainda não entendem os detalhes desses processos. Mais de 4 mil exoplanetas foram encontrados até agora, mas todos eles foram detectados em sistemas maduros. PDS-70b e PDS-70c, que formam um sistema que lembra o par Júpiter-Saturno, são os dois únicos exoplanetas detectados até agora que ainda estão em processo de formação, explica Miriam Kepler, pesquisadora do Instituto Max Planck de Astronomia da Alemanha. Este sistema oferece uma oportunidade única de observar e estudar os processos de formação de planetas e satélites, acrescenta a pesquisadora. Os dois planetas foram descobertos em 2018 e 2019 com o uso do VLT do ESO. Usando o telescópio ALMA no Chile, os astrônomos detectaram a presença de um disco de poeira ao redor de um planeta fora do nosso sistema solar pela primeira vez. Nosso trabalho apresenta uma detecção clara de um disco no qual os satélites podem estar se formando, diz Miriam Beniste, pesquisadora da Universidade do Chile, que liderou a nova pesquisa publicada hoje no The Astrophysical Journal Letters. Nossas observações do ALMA foram obtidas em uma resolução tão requintada que podemos identificar claramente que o disco está associado ao planeta, e podemos limitar o tamanho deste disco pela primeira vez, acrescenta ela. O disco em questão, chamado de disco circunplanetário, envolve o exoplaneta PDS-70C, que está orbitando uma estrela a quase 400 anos-luz de distância. Beniste e sua equipe descobriram que o disco tem aproximadamente o mesmo diâmetro que a distância do nosso Sol à Terra e massa suficiente para formar até três satélites do tamanho da Lua. Uma compreensão ainda mais profunda do sistema planetário será alcançada com o Extremely Large Telescope, ELT, do ESO, atualmente em construção no deserto chileno de Atacama. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música Música